Música Olá, ter uma bagagem violada ou extraviada pode ser motivo para muita dor de cabeça, não é mesmo? O Justiça em Questão de hoje fala sobre os direitos dos passageiros que passam por essa desagradável situação. O programa explica a nova regra para menores de 16 anos viajarem desacompanhados dos pais. Cultura, lazer e esporte. Conheça o ID Jovem, documento que garante meia entrada em eventos e até mesmo passagens gratuitas para milhões de jovens brasileiros. O JQ esclarece dúvidas sobre direito do consumidor nas compras com cartão de crédito. Confira também uma reportagem sobre a legalidade da cobrança do IPTU e outros impostos antes da entrega do imóvel ao proprietário. Fique com a gente. Nosso programa começa agora. Música Antes da posse do imóvel ser transferida para o comprador, alguns encargos são de responsabilidade do vendedor, como é o caso do IPTU. Mesmo que a cobrança seja feita em nome do futuro dono, ele pode reaver os valores. Entenda na reportagem. Música Quando se compra um imóvel, seja ele um apartamento na planta, construído ou mesmo um terreno vazio, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, só é transferida para o comprador a partir da transmissão de posse do imóvel. A partir da emissão de posse, ele tem a posse e a propriedade. Aí ele é responsável por todos os encargos que incidirem sobre o imóvel. Mas até a emissão, o vendedor responde. Esse é até o entendimento do STJ. O especialista orienta o consumidor a pagar o IPTU e depois solicitar a restituição dos valores ao empreendedor ou à construtora. Lembrando que o valor só deve ser restituído em dobro em casos específicos. O município é terceiro estranho ao contrato que foi celebrado pelo comprador e pelo vendedor. Então o que acontece? Ele paga porque a obrigação dele, o imposto vem em nome dele. Mas ele pode se ressarcir, pedir o reembolso desse valor que ele pagou com os acréscimos de juros e coerção. A dobra é apenas se for uma correlação de consumo e quem estiver cobrando for o fornecedor de produto ou serviço. Aí existe a dobra. Mas no caso, um terceiro cobrando não existe a dobra. Apenas o reembolso segundo o entendimento do STJ. Mesmo que no contrato de compra e venda tenha uma cláusula prevendo a responsabilidade do pagamento dos encargos por parte do consumidor antes da posse do imóvel, essa regra deve ser questionada. Essa cláusula é nula de plano direito. É uma cláusula abusiva. Aliás, a maioria desses contratos são verdadeiros encartes. São cláusulas que a pessoa coloca o nome dela, o imóvel e mais nada. Ela não consegue mudar. É o contrato denominado contrato de adesão. E sendo assim, pode-se revisar esse contrato. Pode-se buscar o judiciário e anular essas cláusulas que são de pleno direito nulas, conforme prevê o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Se o imóvel for adquirido por pessoa física, o prazo da ação prescreve em cinco anos. Se for pessoa jurídica, em três anos. Caso o contrato tenha sido feito em nome de mais de um comprador, todos devem constar na ação. O Justiça em Questão apresenta agora o quadro ABC do Judiciário, quando são decifrados termos e expressões jurídicas. Nesta edição, saiba o que é interrogatório. Interrogatório? Uma sequência de perguntas? Ah, interrogatório é o que você está fazendo para mim agora, né? Interrogando uma pessoa, sei lá, eu acho que é isso. A pessoa vai ser interrogada pelo juiz para responder as perguntas e as dúvidas do juiz e da promotoria. Interrogatório é o ato processual em que o acusado é ouvido pelo juiz sobre a imputação que lhe é feita. Já o interrogatório em delegacia é o momento em que o suspeito é ouvido pela autoridade policial. No próximo bloco, o tema é viagens. Vamos falar sobre os direitos dos passageiros que têm bagagens violadas ou extraviadas. Também vamos explicar as novas regras para que menores de idade possam viajar desacompanhados. Ficou curioso? Voltamos em instantes. Você está assistindo ao Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Confira agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário Mineiro. É hora do nosso giro de decisões. Um consumidor de cataguases que entrou com ações na Justiça contra a Americanas.com acabou perdendo em primeira e segunda instâncias. Ele pedia indenização por danos materiais e morais, porque pagou por uma televisão anunciada por estelionatários na internet, sem atentar para os devidos cuidados com a segurança digital. A 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento à ação. Para decidir, o relator, desembargador José Marcos Vieira, levou em consideração o Código de Defesa do Consumidor. Ele entendeu que o site de vendas americanas.com não tinha responsabilidade no caso e que a culpa foi exclusiva do comprador e de terceiros. A Google Brasil deverá pagar multa de 50 mil reais ao ex-deputado estadual Carlos Magno de Moura Soares. A empresa foi condenada por não ter removido no prazo fixado conteúdo ofensivo da plataforma de vídeos YouTube. A decisão é da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. De acordo com o relator, desembargador Domingos Coelho, a empresa é responsável pelos eventuais danos que derivem do serviço de armazenamento de arquivos e informações. Um policial militar foi condenado a 15 anos de prisão pelo 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte. Ele foi acusado de matar um instalador de som em dezembro de 2008, depois de um desentendimento em um bar no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte. De acordo com a denúncia, o policial estava no bar com um amigo, também militar, no dia 20 de dezembro de 2008. Ele atirou no instalador de som após um desentendimento que começou porque este pisou no pé do amigo do policial quando passava para ir ao banheiro. Ter a bagagem violada ou extraviada é um dos medos mais comuns de quem precisa despachar seus pertences. Essa apreensão tem fundamento. De acordo com uma pesquisa realizada pela CITA, órgão internacional que monitora o manuseio global de bagagens, quase 25 milhões de malas são extraviadas todos os anos. Nesse momento de tensão, muitos passageiros ficam na dúvida sobre como devem agir e quais são os seus direitos. A repórter Silvana Monteiro explica quais providências devem ser tomadas nesse tipo de situação. Para alguns, não há nada mais preocupante que fazer a mala para uma viagem. Agora, imagine perdê-la, seja no percurso de ida ou volta. Já a Isa planejou durante um ano uma viagem ao Canadá. Seria tudo perfeito, não fosse pela falta de cuidado da empresa aérea com a bagagem da passageira em sua volta ao Brasil. Minha primeira viagem, então eu coloquei muito esforço, coloquei muito dinheiro, coloquei muitos sonhos. Foi uma viagem que o durante foi maravilhoso. Eu fiquei encantada, eu aprendi muito. Foi realmente a realização não só de um sonho, mas de um investimento muito alto. E depois isso simplesmente fugiu. Quando eu cheguei em São Paulo, no dia 22 de dezembro, a minha mala não veio. Uma veio, a outra não. Eram duas. A minha mala que não veio, eu fui encaminhada ao guichê da Air Canada, onde a responsável informou que a mala foi encontrada, estava em Toronto, porém não tinha mais nenhum voo para o Brasil naquele dia. Então, ela seria devolvida no dia 23. Então, como eram vésperas de Natal, eu tinha comprado presentes de Natal, inclusive um para uma tia minha que estava muito doente. E esses presentes não vieram, a minha mala não veio, os meus itens pessoais não vieram. Giovanni também já teve prejuízo com suas bagagens. Eles quebram muitas coisas. É instrumento de música, eu sou músico também, muito instrumento quebrado, entendeu? O cuidado com a bagagem é muito a desejar. Uma pesquisa da Air Help aponta que 31% dos viajantes brasileiros não fazem reclamações após um problema com bagagem perdida, danificada ou atrasada no aeroporto. Um dos motivos é que muitas pessoas não sabem registrar uma queixa. Você procuraria quem? Não faz a mínima ideia. Não. Um funcionário da empresa ou do aeroporto? Acho que do aeroporto. Eu procuraria a empresa, né? A responsável pela nossa bagagem, né? Então, ela tem que ter o máximo de cuidado com a nossa bagagem. Outro motivo apresentado pela pesquisa é a falta de conhecimento sobre os próprios direitos. Muitos viajantes não sabem que a Convenção de Montreal, ratificada por mais de 120 países, prevê garantias aos passageiros em relação a bagagens atrasadas, danificadas ou perdidas. Há também a lei brasileira que regula as relações de consumo. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a partir do momento em que é feito o check-in, a companhia aérea é responsável pela bagagem. Além disso, se a viagem tiver sido contratada por intermédio de uma agência de turismo ou se houver contratação de seguro, essas empresas também podem responder solidariamente. Ou a bagagem não é encontrada, ou a companhia aérea se recusa a resolver o problema do passageiro no caso de danos. O passageiro possui aí algumas alternativas. Ele pode buscar o PROCON ou as vias judiciais para resolver o seu problema. Para cada tipo de situação, a companhia aérea tem um prazo a cumprir. Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil, em caso de extravio de bagagens em voos domésticos, as empresas têm um prazo de sete dias para dar uma resposta ao consumidor. No caso de voos internacionais, esse prazo passa para 21 dias. No caso de violação, o prazo geral é de sete dias. Mesmo que o passageiro só perceba o problema com a bagagem quando já estiver em casa, ele pode recorrer à empresa. Pode entrar em contato com a companhia aérea e deve registrar o que aconteceu, ou pelo telefone, ou por e-mail, ou no próprio balcão da companhia aérea. E a companhia aérea vai ter o mesmo prazo, dos sete dias, para poder verificar o que aconteceu. Se a pessoa quiser fazer um boletim de ocorrência também, ela pode para se resguardar. A mala da Jaísa só foi entregue três meses depois e ainda estava violada. Ela recorreu à justiça e recebeu de volta o valor gasto com seguro. Apesar de a responsabilidade ser de fato da empresa, ela dá dicas de cuidados que os passageiros devem tomar para evitar ou amenizar os problemas. Primeiramente, identifique o máximo que você puder. Coloque várias folhas dentro com seu nome, telefone, endereço de casa, porque se se perder no caminho, pelo menos que volte para casa. Atentar muito o que o seu seguro oferece, porque se eu não tivesse lido o seguro completo, eu não pensaria nos reais deveres deles. Então, a localização, eles tinham onde fazer. Então, sempre guarda todos os documentos. As regras para menores de idade viajarem desacompanhados dentro do Brasil foram alteradas. Agora, só adolescentes acima de 16 anos vão poder viajar sozinhos sem autorização dos responsáveis. Apesar de a mudança ter criado dificuldades para algumas famílias, a medida traz mais segurança nos deslocamentos. Veja só. Marilda vai acompanhar os filhos da Andréia em uma viagem ao interior do Estado. Como os gêmeos têm só quatro anos de idade, a mãe precisou fazer uma autorização para que eles possam ir sem a presença dos responsáveis legais. Para isso, as duas foram ao posto do Juizado da Infância e da Juventude na rodoviária de Belo Horizonte. Andréia diz que acha a medida importante. Eu acho que é extremamente necessário. A gente vive uma época tão imprevisível, acontecem coisas tão horrorosas o tempo inteiro. Então, é uma precaução que, para mim, quanto mais exigente, eu acho que é mais segurança para a família e para a criança. Marilda também concorda com a regra. Eu já trabalhei com eles há muito tempo. Então, eles confiaram na minha pessoa para levar eles para passear. Então, assim, a segurança é dobrada. As regras para menores de idade viajarem dentro do país sem os pais ou responsáveis mudaram. Só os adolescentes acima de 16 anos podem embarcar sem autorização. Antes, isso era possível a partir dos 12 anos. As mudanças foram propostas pela Lei 13.812, de 2019, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, para viajar desacompanhado, o menor de 16 anos vai precisar de uma autorização dos pais ou responsáveis autenticada em cartório ou de uma autorização judicial retirada na vara da infância e da juventude. Na declaração, é preciso informar os dados pessoais do menor, dos responsáveis que autorizam a viagem e da pessoa com quem ele vai viajar. O que acontecia, por exemplo, é que muitos adolescentes estavam viajando dentro do território nacional, devidamente autorizados, 13, 14, 15 anos. Aumentava-se o número de representações como se elas estivessem desaparecidas e, na verdade, elas estavam viajando sem autorização e sem conhecimento dos pais. Porque a gente sabe que cada família tem as suas regras, os seus acordos, mas quando esse adolescente estava desaparecido, entre aspas, o Poder Judiciário, a polícia, eram procurados, eram acionados para tentar descobrir onde estava esse adolescente. Denise explica que, em algumas situações, a autorização não é necessária. A vara da infância, ela deve ser acionada na falta de um dos pais. E se um deles está presente, pode viajar para qualquer parte do território com esse adolescente. Também, se ele viaja na companhia de um terceiro, maior, parente colateral, até o terceiro grau, não precisa dessa autorização. Então, se ele viaja com seus irmãos maiores de 18, seu tio direto, consanguíneo, seus avós, ele não precisa de ter essa autorização judicial. No caso de embarques internacionais, não houve mudanças. É necessária autorização para menores de 18 anos desacompanhados ou que forem viajar sem os responsáveis legais. Também é preciso levar autorização se a criança ou o adolescente for viajar só com o pai ou só com a mãe. No próximo bloco, Justiça em Questão fala sobre o ID Jovem, documento que busca promover o acesso de jovens de baixa renda a eventos artísticos e esportivos. Quem é beneficiado pelo programa pode até obter gratuitamente passagens interestaduais. Voltamos já. Para muitas pessoas, os cartões de crédito são sinônimo de praticidade. Mas seu uso costuma gerar muitas dúvidas sobre as políticas de pagamento definidas pelas lojas. Os estabelecimentos podem cobrar preços diferenciados para quem paga com cartão ou dinheiro? Podem estabelecer valor mínimo para quem paga com cartão? Nós conversamos com uma especialista sobre o assunto para esclarecer essas questões. Confira. Doutora Érica, o comerciante pode estabelecer um valor mínimo para fazer a venda no cartão de crédito e parcelado? Não. O comerciante não pode estabelecer valor mínimo para a compra no cartão de crédito. Isso é uma prática abusiva como determinado no Código de Defesa do Consumidor. Até porque pode ser considerada uma venda casada porque acaba obrigando o consumidor a comprar algo mais. Algum outro produto. Então, isso realmente é uma prática que não pode ser feita. É muito comum, às vezes, papelaria, por exemplo, coloca um valor mínimo de R$ 5,00, de R$ 2,00, que seja um valor. Isso não pode acontecer. E aquela venda diferenciada, se a pessoa vai pagando no cartão de débito, é um preço. Para pagar no cartão de crédito, é um preço um pouco mais alto. Essa é uma prática permitida? Já essa é uma prática permitida. Desde 2017, tem uma lei que permite diferenciar o preço de acordo com a forma de pagamento. Então, é possível desconto à vista ou desconto em dinheiro. Agora, é muito importante que isso esteja afixado dentro do estabelecimento comercial e local visível ao consumidor. Só o aviso verbal antes da compra não seria suficiente? Não é suficiente. É importante um aviso por escrito em local visível. E a diferenciação de produto, essa é permitida? Não, já essa não é permitida. É muito comum nós vermos em bares, cafeterias, inclusive de shopping centers, escrito que não vende café, cigarro no cartão de crédito ou algum outro produto. E isso não é permitido. Se você aceita cartão, tem que aceitar para todos os produtos. Se o consumidor se deparar com alguma infração dessas, alguma prática abusiva, a quem que ele pode recorrer? Pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, Ministério Público, ou até fazer uma reclamação no site www.consumidor.gov.br. Ok, muito obrigado pela sua ajuda. Você já ouviu falar no ID Jovem? O documento emitido pelo governo federal garante aos jovens de baixa renda o direito ao pagamento de meia entrada em cinemas, teatros, shows e eventos esportivos. Os beneficiados pelo ID Jovem também têm direito a passagens gratuitas ou com desconto em viagens interestaduais. Daniel saiu de Buritizeiro, no norte de Minas, para estudar em Belo Horizonte. Tinha ouvido falar do ID Jovem, mas não sabia como utilizar. E quando eu vim aqui para o Belo Horizonte e comentei com um dos meus amigos, eles falaram, não, mas eu tenho e tal, utilizo bastante. Aí foi através deles que eu fiquei sabendo um pouco de como que funcionava esse programa, né? O ID Jovem parece, mas não é um programa de governo. É um direito, atende às diretrizes do Estatuto da Juventude. Regulamentado pela Lei 12.852, o texto assegura o acesso à cultura, à mobilidade e ao território. Esses direitos têm o transporte interestadual, gratuito, até dois assentos por ônibus são voltados para a gratuidade de jovens. Também é o desconto em eventos culturais e esportivos. Se as duas vagas gratuitas para viajar se esgotarem, são reservados ainda outros dois assentos em que o jovem paga metade da passagem. O programa também garante isenção em concursos públicos e vestibulares. A meia-entrada é o que Daniel mais utiliza. Normalmente, para acesso a cinema, para acesso a peças teatrais, shows. A gratuidade garantida nas viagens pelo ID Jovem tem uma pequena regrinha. Só vale para deslocamentos de um estado para outro. Se, por exemplo, um jovem de Belo Horizonte quiser embarcar neste ônibus rumo a Natal, está autorizado. Já viagens entre municípios do mesmo estado não são cobertas pelo benefício. Às vezes o jovem passa numa universidade em outro estado, um jovem de baixa renda para ele poder visitar sua família ou às vezes vai trabalhar em outro estado e não tem condições de voltar para visitar a família. Então, tanto a passagem quanto o mesmo o acesso aos eventos culturais e esportivos são muito importantes. Para ter o ID Jovem é preciso procurar o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. O coordenador avisa que o interessado precisa cumprir alguns requisitos. Jovem de 15 a 29 anos e a família ter no máximo como per capita o teto da renda familiar de dois salários mínimos. O cadastro depende da apresentação da identidade, título de eleitor e CPF. Após se cadastrar, o usuário deve baixar o aplicativo. Depois que você vai no CRAS, em torno de 45 dias até eles liberarem de fato para você conseguir acessar no aplicativo. Porque senão, quando você chega no aplicativo e insere os dados, o aplicativo ele dá uma negação assim, falando tem um período de 45 dias que tem que ser respeitado para que você consiga acessar o serviço. Este advogado destaca que, apesar do nome identidade jovem, o documento não substitui o documento tradicional. Na verdade, esse documento tem que ser apresentado em conjunto com a identidade oficial porque esse documento por si só não faz prova da sua identidade física. No caso das viagens interestaduais, os jovens precisam apresentar no guichê da empresa de transportes uma versão impressa do ID Jovem. Caso o benefício seja negado, para viajar ou para ter acesso a eventos, a primeira medida é pedir uma justificativa formal por escrito com data, local e hora, explicando o motivo da recusa e depois buscar orientação. Ele procura um advogado para esse advogado tentar, de forma amigável, obviamente, fazer o contato para a tentativa de resolução desse problema, dessa demanda, ele pode procurar de igual forma o PROCON do seu Estado e caso não seja resolvido, infelizmente, ele terá que acionar o judiciário para fazer just a seu direito líquido e certo de ter esse benefício. Um direito que Daniel considera melhor do que a carteirinha de estudante. Olha, eu acho que é um programa sensacional, é normalmente para as pessoas que eu sei que podem ter acesso ao programa, eu indico para que eles façam o cadastro deles, me ajuda bastante. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão ou visite nosso canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão arroba tjmg.com www.jus.br Um grande abraço e até a próxima edição.